Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Beleza, que maravilha Beleza, que maravilha